Olá, eu sou Amanda Marques e eu estou aqui em Milão e é daqui que eu quero conversar com vocês sobre um objetivo muito importante que todos nós queremos dentro da nossa carreira, que é como conquistar mais clientes. Eu estou aqui em Milão já há alguns dias e todos os dias de manhã eu saía da casa onde eu estou hospedada e eu ia até um café. Na verdade, não é bem um café, é uma padaria que não é bem padaria em que você consegue comprar alguns produtos de panificação, panine, pães, doces, mas você não consegue comprar, por exemplo, um café. Você só pode comprar e sair, não tem como consumir ali. Mas a questão é que no primeiro dia em que eu estive nessa padaria, digamos assim, vou chamar com esse nome, padaria. Em alguns lugares do Brasil se chama panificadora. Mas quando eu estive no primeiro dia nessa padaria, a dona do estabelecimento, ela foi extremamente gentil comigo E o que ela fez foi cortar um pedaço de cada produto que ela tinha exposto para eu provar. Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. E eu estava em dúvida em qual deles eu ia querer. Eram tantos, uma variedade enorme. E ela não ficou com receio de cortar um pedaço de cada um deles para eu provar. Eu poderia provar todos aqueles salgados e sair dali satisfeita. Não preciso comprar mais nada. Afinal, eu já me alimentei, já comi todos os pães dali. Mas a questão é, a maneira que ela agiu comigo fez com que eu me sentisse na obrigação de levar vários produtos dela. Eu me senti tão feliz com o gesto, surpresa, porque nós não temos o hábito de receber esse gesto de carinho. E quando ela agiu dessa maneira, ela acabou ativando o que nós chamamos de gatilho mental da reciprocidade. Então, quando ela me ofereceu aqueles pedaços de salgados gratuitamente, eu me senti na obrigação de retribuir aquele gesto e comprar os produtos dela. Ela não ficou preocupada. Ah, ela provou todos os salgados, agora ela não vai precisar comprar nenhum deles. Ou ela provou todos os salgados e agora vai comprar apenas um, não vai querer provar o outro. Muitas pessoas pensariam nesse momento em que eu poderia a cada dia comprar um produto diferente dela, e assim eu não precisaria provar. Muita gente pensa assim, deixa provar, deixa comprar, mas não. Ela fez com que eu provasse os produtos e aí eu senti na obrigação de comprar os produtos dela. A questão é que naquele dia eu comprei quatro. Todos os pães que ela me mostrou, todos os salgados, eu comprei quatro itens. E todos os dias eu não quis saber de outra padaria, eu nem quis conhecer. Eu fiz questão de ir lá, porque eu fui muito bem atendida. E por que eu estou te falando tudo isso? Vamos levar isso para a nossa área agora, arquitetura, design interiores, projetos de imóveis. Quando a gente começa a ter um gesto com o nosso cliente que ele não espera, todo o processo de trabalho muda. Toda a maneira que ele vai começar a enxergar você como profissional vai mudar. Vamos imaginar que o teu cliente fez um orçamento com você e ele não fechou o projeto. Ao invés de você fechar as portas, você sabendo do que ele precisa, você encontra uma reportagem ou algum material que talvez tenha a ver com o que ele precisa. E gratuitamente, sem esperar nada em troca, você encaminha esse material para o seu ex-cliente. O que vai acontecer? Talvez esse cliente fique pensando, poxa, olha como esse profissional está agindo. Ele não está esperando que eu feche com ele, ele está me dando gratuitamente um conteúdo, ele está me entregando gratuitamente algo para que eu consiga elaborar o meu projeto. Provavelmente, quase 100%. Na próxima vez que ele precisar de um projeto, ele vai te contratar. Ou até mesmo, quem sabe, ele abandone quem ele contratou e venha atrás de você. E tem mais uma questão, se alguém chegar para ele perguntando sobre algum profissional competente, certamente ele vai te indicar. Então, na hora em que você tiver um cliente ou que você tiver um possível cliente, ou até mesmo você já contratou, já foi contratado o teu serviço. Na hora de você entregar algo para o cliente, entregue algo a mais, algo que ele não espera. E você tenha certeza que os seus projetos vão vir, vão vir, vão vir, muitos clientes vão vir. Porque os seus clientes vão gostar da maneira que você está agindo e isso vai virar o boca a boca, certo? Isso é uma das estratégias de conquistar clientes. Eu vou, ao longo do tempo, vou falando outras estratégias para você. Eu espero que esse vídeo tenha engrandecido o teu conhecimento, que você tenha aprendido muito com ele. Eu te encontro num próximo vídeo. Não deixe de compartilhar essa página, caso você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, faça você essa reciprocidade também. Encaminha esse vídeo para outras pessoas e faça alguém se tornar um profissional melhor. Parta de agora. Já começa? Já. Comece agora mesmo a mudar essa mentalidade e essa tua linha de raciocínio, certo? Ajude o teu colega de faculdade, colega de um curso, algum arquiteto ou um designer de interiores que você conhece. Ou até mesmo um profissional que está tentando entrar na área, que trabalha como projetista ou que quer iniciar a sua carreira, tá? Não deixe de comentar aqui embaixo. Isso é muito importante para eu poder te ajudar, né? Eu quero ajudar você a crescer na sua profissão. Então comenta aqui embaixo, faça perguntas. Quem sabe a sua pergunta seja tema de um próximo vídeo. Então não deixe de conversar comigo aqui embaixo. E além disso, se inscreva na página. Porque assim você vai receber de primeira mão todos os vídeos que eu posto semanalmente, tá ok? Lembrando que entre os dias 24 de maio e 6 de junho vai acontecer o meu quarto workshop do método PM4P. Onde eu vou te ensinar os quatro pilares essenciais para transformar o teu nível profissional. Fazendo com que você tenha projetos de excelência. Então eu te encontro no workshop ao vivo a partir... Não é ao vivo. Então eu te encontro no workshop a partir do dia 24 de maio. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.